Antes do sol nascer Não adianta nada de dia sem postura Mas quando é madrugada eu dormo a criatura Conheço essa gata, sou dono dela Antes do sol nascer ela acorda sem querer E quando o sol se põe ela sente o sono Conheço esse bicho, dorme 12 horas Só quer saber manha, exige o meu carinho Mas tem que ser bem forte Minha, minha garota Não adianta nada de dia sem postura Mas quando é madrugada eu dormo a criatura Conheço essa gata Minha, minha garota Não adianta nada de dia sem postura Mas quando é madrugada eu dormo a criatura Conheço essa gata Quis te convencer Carreguei você por todos os lugares desse mundo Dei o meu menor Não te admirou O teu olhar Amigo, universo Minha, minha garota Não adianta nada de dia sem postura Mas quando é madrugada eu dormo a criatura Conheço essa gata Minha, minha garota Minha, minha garota Não adianta nada de dia sem postura Mas quando é madrugada eu dormo a criatura Conheço essa gata Sou dono dela Minha, minha garota 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 Minha, minha garota